você vai finalmente entender o que é um lance livre dentro de um consórcio e como que eles funcionam. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Elizabeth Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais e no vídeo aqui de hoje a gente vai falar sobre os lances livres, que são os tipos de lances mais comuns que tem aí nos consórcios e também por ser os mais comuns, são os que geram mais dúvidas. Antes da gente falar sobre os lances livres especificamente, eu vou estar presumindo que você já entende o que é ofertar um lance e qual que é a vantagem disso. Se você ainda não entende, eu já gravei aqui um outro vídeo que eu vou tentar colocar em algum lugar aqui em volta falando especificamente sobre os lances, o que é oferecer um lance e por que você oferece um lance. Mas de uma forma muito resumida, lance nada mais é do que uma forma de você adiantar as parcelas do seu consórcio e em troca desse adiantamento você tem uma prioridade para ser contemplado, ou seja, você meio que passa na frente do outro consorciado e contempla e consegue tirar logo ou o seu carro ou comprar o seu imóvel. E essas administradoras de consórcios disponibilizam várias formas de você ofertar lance. E o lance livre, que é o assunto que eu dei esse vídeo, é o lance mais comum, é a forma mais comum que tem e que praticamente hoje existem com todos os consórcios. Pensando que eu não consegui lembrar de um tipo de consórcio que não tenha o oferecimento de lance livres. Ele é basicamente a regra geral que em todos os consórcios, quando existe a oferta de lances, sempre existe a regra aí do lance livre. E como que funciona o lance livre? Na prática, ele é o lance mais simples de todos, exatamente por conta do nome dele. Ele é livre. Ou seja, você pode ofertar o lance que você quiser, não tem nenhum tipo de regra. Então se você quiser ofertar 20 mil reais, 30%, 50%, 10%, você pode ofertar quanto você quiser. Você simplesmente vai ofertar o seu lance e a pessoa que mais ofertou vai se contemplar. Para não falar que não existe nenhum tipo de regra, muitos administradores colocam algum tipo de regra para limitar o valor mínimo do lance, simplesmente para evitar um monte de lances no sistema com valores tão pequenos que nunca vão ser contemplados. Mas na prática, isso não atrapalha nada, porque já são um lance. Esse limite é tão baixo que nenhuma pessoa que está de fato ofertando um lance sério nunca vai ser restrita para essas limitações. Tem coisa aí, por exemplo, de 1% do valor ou 2%. Balances tão pequenos que na prática não existe nenhuma limitação. Você está livre para ofertar quanto de lance você quiser. Então na prática, como que funciona? Por exemplo, você tem lá um grupo de consórcio imobiliário de 900 pessoas. Só um exemplo aqui. E dessas 900 pessoas, você vai ver quantas pessoas ofertaram um lance livre. E você vai pegar lá, por exemplo, tem 50 consorciados que ofereceram lances livres. Você vai fazer um ranking do que ofereceu maior percentual para o que ofereceu menor percentual. E aquele primeiro que ofereceu um valor maior vai ser contemplado. Quanto que vai ser esse valor? Depende do grupo. Um grupo mais novo vai ter lances maiores, um grupo mais velho, onde grande parte das pessoas já contemplaram, vão ter lances menores. Mas esse lance, esse número que vai ser o vencedor é literalmente livre. Pode ter um grupo que alguém contempla com 40%, outro com 52%, outro com 57%, outro com 71%. Não tem um limite. Justamente porque o lance é livre. Cada consorciado fica aí com a liberdade de oferecer o lance que ele bem entender. Então, continuando nesse exemplo. Você tem lá 900 consorciados, 50 pessoas oferecendo o lance livre. Se o grupo de consórcio tiver ali recursos para contemplar três consorciados pelo lance livre, vai pegar os três que receberam maior que ofertaram e maior lance, você vai contemplar os três. Então, por exemplo, pode ser alguém com 62%, o outro com 55,4% e o outro com 48,9%. Esses três foram os três maiores e os três vão ser contemplados. Só para lembrar, todos os outros consorciados que ofereceram lances e não foram contemplados, evidentemente eles não precisam pagar por esse lance. Você deu um lance, você não ganhou, no mês seguinte você pode ofertar o lance de novo, e de novo, de novo, até você ser contemplado. E é só no momento da contemplação que de fato você precisa pegar o seu dinheiro e transferir aí para a administradora. Um ponto importante para todos os lances, mas que é principalmente mais importante ainda, aqui no lance livre, porque não tem lance livre, são os lances de maior valor, é que o pagamento desse lance em muitas administradores de consórcio pode ser parcelado. Evidentemente, não parcelado para sempre junto com o seu consórcio. Mas muitas administradoras aceitam que você possa parcelar, por exemplo, em duas parcelas, ou três parcelas, até mesmo quatro parcelas, em um prazo de um, dois ou três meses. Justamente porque como normalmente podem ser lances maiores, por exemplo, um lance de 50% do valor do imóvel, que pode ser um imóvel também de valor grande, muitas vezes o consorciado não tem a liquidez financeira para pagar de uma vez só esse dinheiro. Ele precisa de um prazo um pouquinho maior, dois, três, quatro meses. Então, portanto, muitas administradoras hoje em dia estão possibilitando que esse lance que você ofereceu, um lance livre, você possa pagar ele dividido em duas ou três parcelas. Então, por exemplo, um consórcio imobiliário, o sujeito ofereceu um lance de 300 mil reais, ele não precisa tirar hoje esse dinheiro do bolso para dar os 300 mil. Ele pode, por exemplo, parcelar em três parcelas de 100 mil, e nos próximos três meses ele vai pagar esse lance parcelado. E depois que você fica com o pagamento completo, a administradora libera a carta de crédito para você poder comprar o bem que você está buscando. O segundo ponto importante sobre o lance livre é que normalmente, em grande parte das administradoras, ele pode ser feito tanto com recursos próprios, ou seja, tirando dinheiro do seu bolso, como utilizando lances embutidos, ou seja, usando o próprio valor da carta, ou ainda uma mescla entre os dois. Eu tenho aqui na minha série de vídeos do Guedes Consórcio um vídeo específico falando sobre essa questão de lances embutidos, que é utilizar o próprio valor da carta para você dar lances. Mas de uma forma muito resumida, seria você utilizar, de fato, uma parte do seu crédito que você está comprando aí na sua carta para você dar de lance. Então, por exemplo, você tem uma carta de crédito de 100 mil reais para adquirir o imóvel, e você dá um lance de 50 mil, mas você só tem 30 em dinheiro. Os outros 20 mil para completar os 50, você tira da sua própria carta. Ou seja, aquela carta que antes era de 100 mil reais, você gastou 20 para dar de lance, agora você ficou com 80. Isso é uma maneira de você alavancar o seu patrimônio e poder dar lances maiores, e com isso conseguir contemplar mais rápido. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que agora você tenha entendido o que é um lance livre. E na prática, pessoal, ele é o lance mais simples de todos. Você pode fazer o lance que você quiser, e quem deu um lance maior vai acabar sendo contemplado. Existem outras formas de lances, de lances fixos, de lances embutidos, de lances limitados. E aqui na minha série de vídeos do Guia dos Consórcios, eu estou falando sobre cada um deles de uma maneira separada, para que essas informações fiquem aí organizadas, para que você possa assistir e entender cada tipo de lance, e você poder tomar a decisão financeira que seja melhor para você. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, deixa um comentário também, se inscreve no nosso canal, porque se inscrever é muito importante, eu ando muito aqui no algoritmo do próprio YouTube. E se ainda ficou com qualquer tipo de dúvida, comenta aqui embaixo, deixa a sua dúvida, faz a sua pergunta para mim, e das duas uma, ou responde diretamente aí no seu comentário, com outro comentário, ou se for uma dúvida aí bastante pertinente, com outras pessoas que já já perguntaram antes, eu posso fazer um vídeo exclusivamente para responder a sua pergunta, porque a ideia aqui do meu canal, de uma instância, é sempre levar mais conhecimento financeiro e econômico para todo mundo. E por fim, mas não menos importante, se você estiver buscando aí, adquirir um consórcio, para comprar uma casa, para comprar um veículo, um carro, uma moto, entre em contato aqui comigo aqui embaixo, tem o número do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, conversa comigo, que a gente vai achar a melhor solução financeira para a sua realidade. E é isso pessoal, espero novamente que tenha gostado desse vídeo, e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.